Olá pessoal, tudo bem? Como vai? É um prazer e uma felicidade estar aqui novamente com vocês para iniciar esse curso de Física Quântica. Eu sou o professor Gonçalves, mestre em Física. Estou aqui para começar com vocês agora esse novo curso de Física Quântica. Nesse primeiro módulo, módulo 1, vamos tratar da Hipótese de Planck. Hipótese de Planck, hein? O alicerce fundamental da Física Quântica. É aqui que nasce o conceito fundamental, né? Aqui é na Hipótese de Planck que é construída a ideia da quantização da energia no nível atômico. Nós vamos discutir nesse curso aqui, nesse primeiro módulo, justamente esse fascinante assunto da Hipótese de Planck. Eu pretendo fazer mais módulos, outros cursos, módulo 2, 3 e 4, onde pretendo falar dos demais assuntos aí da Física Quântica. O efeito fotoelétrico de Einstein, o efeito Compton, o átomo de Born e assim vai. Para não ficar muito pesado, muito desproposital e os alunos muitas vezes não conseguirem acompanhar, assistir poucas aulas e depois se desinteressar pela complexidade dos assuntos, pela extensão das aulas, pela duração das aulas e a complexidade dos assuntos. Eu resolvi dividir em módulos para ficar algo mais didático, mais confortável, para que os alunos possam de fato fazer o curso, né? E conseguir acompanhar todas as aulas aí com tranquilidade. Como acontece em todos os meus cursos, praticamente, ou a imensa maioria dos meus cursos, no final vai ter um questionário, tá? Com algumas questões, eu peço que você faça o questionário, faça a prova sem consulta. O gabarito se encontra no final do questionário. Faça o questionário e eu recomendo que você busque acertar pelo menos 80% das questões para um bom rendimento, né? Para uma boa assimilação do conhecimento, um bom entendimento do conteúdo, tá? Apresentado nas aulas. Bom, vamos lá então começar a hipótese de Planck. Olha só. Nesse curso trataremos da hipótese de Planck. Então, como é que começa? A hipótese de Planck, ela está baseada na distribuição, chamada distribuição espectral, né? Da frequência versus a intensidade da radiação emitida por um corpo negro, nós vamos falar o que é isso, tá? A uma determinada temperatura, tá? Então, especificamente, vamos ver aqui qual é o esquema aqui, né? A experiência que levou ao choque da física clássica com a física quântica. No final do século XIX, então, segunda metade do século XIX, 1850, 1900, os físicos, eles conseguiram, a tecnologia conseguiu desenvolver métodos de detecção de radiação. Se estudava muito naquela época lá, as ondas eletromagnéticas, né? Esse era o grande boom do momento na física, né? O grande salto ali, né? O assunto mais badalado do momento era o eletromagnetismo e a termodinâmica, né? A mecânica estatística ali, né? O termo magnetismo, o eletromagnetismo, ele foi construído aí pelo monumental tratado de Maxwell, né? Tratado sobre eletromagnetismo, onde ele propôs as equações de Maxwell, que mostram que toda radiação, né? Toda radiação, todo calor, na verdade, é uma onda eletromagnética, oscilação conjunta de um campo elétrico e um campo magnético, se locomovendo à velocidade da luz, né? Isso aí é eletromagnetismo. Agora, a experiência é essa aqui, ó, chamada experiência do forno em equilíbrio térmico. O que acontece aqui, vamos lá, vamos entender, é aqui que nasce a física quântica. Você que começou a fazer esse curso, né? Sendo ou não da área de exatas, de física, de engenharia, ou é um simples curioso, né? E quer começar a entender de fato o que é a física quântica, né? Sem nenhum misticismo, do ponto de vista totalmente científico. Olha só, a física quântica, ela nasce dessa experiência aqui. Isso aqui que eu tô marcando no quadradinho azul é um forno, tá? É um esqueminha que eu fiz aí para um forno. Então, se você tem um cubo, né? Uma caixa, um forno, né? Uma cavidade, tudo bem? É uma cavidade que está sendo aquecida. Tá sofrendo um gradiente de temperatura. Então, é uma caixa, é um forno, tá? É um forno. É um forno aí, o fogão da sua cozinha. É um forno, tá? E esse ΔT significa que ele está sofrendo um aquecimento. Esse forno está sendo aquecido. Então, entenda bem. Eu vou perguntar no questionário, no final desse curso, tá? Depois da última aula, vai estar lá em anexo o questionário. Esse forno está sendo aquecido, entendeu isso? Entenda isso, tá? Então, fogo nele. Está sendo aquecido.